Toda semana eu recebo perguntas sobre o meu bronze E eu estou aqui pra responder pra vocês O meu bronze, gente, eu já faço há um ano Com um produto novo chamado Tropic Sun E esse produto é um produto maravilhoso Porque além de ele não manchar Ele tem um cheirinho muito bom Um cheirinho assim de coco, de bronzeador de coco A gente mesmo aplica em casa e ele tem um preço super bom O Tropic Sun é hipoalergênico Eu sou uma pessoa super alérgica e me dou super bem com ele E ele dura de 8 a 10 dias Eu faço uma vez por semana Mas a gente aplica em casa mesmo Um único frasco, ele rende de 6 a 7 aplicações Ele vem com um pincel aplicador Super fácil de colocar Ele seca na hora, então não fica aquela coisa assim Úmida pra gente colocar a roupa Ele seca na hora E depois de 8 horinhas a gente já pode tomar o banho E fica com um bronzeado super, super natural Como esse aqui A Tropic Sun é uma marca que veio Pra gente aprender a ter um bronze saudável Hoje em dia a gente sabe os malefícios do sol E tu passar esses produtos, tu tá sempre bronzeada Sempre com uma expressão, um ar de saúde Mas sem se jogar no sol Eu já faço, eu acho que uns 8 anos 10 anos que eu não tomo mais sol E que eu só uso esses produtos E acho que esse ano Aliás, acho não, eu tenho certeza Que eu cheguei no produto certo Depois de experimentar muitos produtos E vocês sabem quanto que custa o frasco da Tropic Sun? 89 reais, rendendo de 6 a 7 aplicações Então não fica bronzeado quem não quer, não é? Então compre agora pelo WhatsApp Que está aqui no nosso GC E eu tenho certeza que vocês vão amar